Vem a bola rolada, Pedrinho pegou de chapa, bola quicou, tem rebote! GOOOOOOOL do Galo! PH no rebote do goleiro, o Atlântico fez uma jogada rápida do lateral, o chute foi do Pedrinho, ele pegou de chapa, mas a bola acabou quicando, enganando o goleiro da equipe do Campo Mourão, no rebote, o PH está marcando o primeiro, apertado, tocou mal, pintou o segundo, Taylor! GOOOOOOOL do Galo! Dessa vez a bobeira foi do sistema defensivo, de novo sai com o Gustavo, passe foi apertado, aí a recuperação do Atlântico, o Taylor teve espaço para dominar, de esquerda e de direita mandar para o gol, para fazer o segundo gol do Atlântico, na colocação com 10 pontos. Vamos ver se lançamento passou, Pedrinho, perna canhota, trimpou, goleiro, batida, golaço! GOOOOOOOL do Galo! Pedrinho, 17! Ele limpou com a perna canhota, puxou para a direita, bomba alto, golaço do Galo, de novo o lance! Lançamento perfeito também, né? Limpa com a perna esquerda, de direita, manda para o gol, é o terceiro gol do Atlântico! Olha o passe errado, Pedrinho de novo, Pedrinho de novo! GOOOOOOOL do Galo! Pedrinho, inteligente, rápido, viu uma brecha, com muita velocidade, ele pega o passe do goleiro, que era lá para a direita, aparece na cara do gol, perna canhota, finaliza chapado! 4 para o Atlântico, Pedrinho... O que seu companheiro gosta de fazer ou não, já dizia Jorge Jesus, né, Thiago? Olha a chance do Galo, bateu para o gol! GOOOOOOOL do Galo! Falando em Jorge Jesus, 5-1! É o quinto gol do Galo, faltando 4 e 42! Nossa, mas foi no time, hein? Lançamento do goleiro, briga pela bola, ele conseguiu ficar livre por ali, o cauanzinho de perna canhota, biquinho para o fundo do gol, e a bola o Kaique, pedalou, tentou passar, passou! No meio de dois, vem tiro cruzado, desvio! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O Pedro Victor! É do Galo! 15 minutos e 8, faltando, jogada que começou com o Rodrigo, insistência, drible, e muita insistência ainda do Kaique, né? Para depois achar um passe perfeito para o Pedro Victor, bate firme. Arriscar um pouquinho mais umas bolas de profundidade, olha aí. Olha a devolução, batida! GOOOOOOOL do Campo Mourão! Olha a ousadia aí, ousadia, né? Puxou a tabela, a devolução foi para ele mesmo, Augusto, perna direita, a gente vai ver de novo o lance, puxou a tabela com o pivô, escorada, biquinho firme, forte no canto direito do Rodrigo para descontar 6 para o Atlântico. Com o futsal da nossa transmissão. E toma a bola a equipe do Atlântico com o Pedrinho, boteu velocidade, perna canhota, batida! GOOOOOOOL! O Pedrinho é do Galo! Hat-trick para ele! O homem com a camisa 17, recupera a bola, parte em velocidade, tinha a opção do passe, ele limpou a perna, canhota, bomba para o fundo do gol! 7 para o Galo, nas costas da marcação. Passou bem, hein? Merece pintar o golaço, bateu com o desvio, golaço! GOOOOOOOL! Pedro Victor é do Galo! Faltando oito e quatro, dos nove gols que tivemos, um gol muito coletivo, um golaço, né? Com drible, passes de primeira, inversão, chute, golaço do Atlântico, oito para o Galo. O respeita muito a vitória do Atlântico, e faz um jogo abaixo da sua condição. Olha aí! Olha o Atlântico, Kaique! GOOOOOOOL! Do Galo! Kaique, 32! O Atlântico teve um passe cruzado, ele só teve o trabalho de dar um toquinho na bola de novo. Ele começou a jogada, né? Tocou atrás para o Matheus Rocha, veio o tiro cruzado, um desvio para matar o goleiro Léo, fazer o nono gol do Atlântico, nove para o Galo. Autorizado o Pedrinho, vem com a 17. Perna, canhota, Pedrinho! GOOOOOOOL! Do Galo! Pedrinho, quarto gol dele. O décimo gol do Atlântico, Pedrinho, chapada no ângulo direito do Léo, sem chances para o goleiro, de novo o lance para você. Pedrinho, perna, canhota, chapada na gaveta. Uma dúzia, hein? Partiu, Pedrinho, perna, canhota, bateu por baixo! GOOOOOOOL! Pedrinho! É do Galo! Uma dúzia, cinco foram dele, né? Pedrinho, o goleiro dessa vez esperou mais atrasado, quem sabe por um chute no ângulo de novo, ele foi lá e... O Pedro, ele bateu para o gol, tem desvio! GOOOOOOOL! Do Galo! Caíque de novo! A jogada aqui com o Pedro Victor pela esquerda, teve rebote de novo o lance, completinho para você! Pedro Victor balançou, perna, canhota, tiro cruzado, rebote o Caíque, pegou firme, 11 para o Atlântico.